Dá pra entrar, hein? Faça casa, faça ficar Vamo, vamo, vamo Demorou, vamo família, vamo família Vem, 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 vem Tô desmontado já, vem família Pô, se reposiciona, velho Juntai Vem pra cá, rapaz Boa, boa, boa Vai morrer um Cadê, cadê o safado? Cuidado pra não entrar no DG Cadê, cadê? Olha ali dentro, né? Pega, pega, pega Um aqui, um montou Você vai tentar montar, se pá Peguei um aqui Nossa, desgizei Foda-se Cadê? 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 Atrás, mano Tem um Frost aqui atrás, velho. Cadê vocês? É, ó, blobou, velho. Toma cuidado Cadê vocês? É, recua aí, recua aí. Vamo, 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 vamo explitar a bota Vamos explitar a bota Nossa Vai desmontar o Zeca Vai raposa, monta raposa, monta raposa Consegue? Qualquer coisa, entra no DG Avlon, velho Vê se tem um DG, raposa Não Tem um DG Avlon bem ali, ó Vai ter que desmontar? Vamo, 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 vamo Tem que brigar Vem pra direita, raposo Ajuda o raposo Ajuda o raposo Ajuda o raposo Ajuda o raposo, a gente mata A gente dá conta com isso Cadê o rola bosta? Calma tudo Cadê o rola bosta? Estão pulando em mim Boa, boa Vou matar dois aqui, matei um Relaxa Estão pulando em mim Vai correndo Vai Caetano, morre Tô correndo Vai Caetano, morre Tá difícil, pô Tô tomando muitos campeões de grupo Relaxa Ajuda o morre Deco Estou tentando chegar aí Vem pra cima Passa aqui Vem pra cá, ó Vem pro W Matei mais Cadê o tosse? Cadê o tosse? Tô tomando os caras aqui Descendo um sarraco O tosse tá fazendo a chacina Chega aí Bora Tô safe, por enquanto Ah, eu tô Cadê o tosse? Tô aqui no meio da rapaziada Tá merda, o tosse que você tá indo muito longe, velho Tá tudo separado Vem, vem pra mim Vem pra mim Tu tem? Aqui morre Aqui morre Eu vou morrer Mas não Boa Tamo safe Tamo safe, rapaziada Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Mata esse aqui Morreu Olha o healer Tem healer os caras? Tem não, né? Olha a rola bosta Boa Tem mais um Beleza Vou matar outro aqui Matei o healer dos caras Caraca, tem muita gente, mano Vamos, rapaziada Não para não Não, tô parando não Tô certo Vai Mata essa cabriana aí Mata essa cabriana aí Tão focando eu de novo Eu vou ficar sem mano aqui Ô, mano Tão focando não Tão mole, mano Ixi, mole ele vai morrer Bateu o cabriana Boa, boa, boa Vai morrer, morre? Vai Boa Ah, droga, morri Consegue sair vocês? Possível, hein Cima porra Eu lembro de onde cair aquela ava ali, ô rapaziada Não Não Valeu Certo Tinha falado de tipo alguma coisa Era de tipo U de Del Nossa, tá lá pro lado de forte Mas tô se rimando Eu morri pra minha mãe Morri Corre raposo Caralho, mas foi bom, mano Só não pegamos luta Eu vou ficar aqui E eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui